Fala pessoal, eu sou o Pedro Sato e bem-vindos a mais um Como Jogar Pôquer aqui no canal do Live Pôquer BR. No programa de hoje a gente vai falar sobre a leitura de bordes, explicar o que são bordes secos, bordes molhados e saber como se aproveitar de cada situação. Então, bora para a vinheta! Você já deve ter ouvido falar alguma vez sobre o borde estar carregado ou molhado. Mas o que isso significa? Um borde molhado é aquele borde que possui muitas possibilidades de jogo. Ou seja, ele geralmente vai dar muita ação durante aquela mão. Já um borde seco é exatamente o oposto. Um borde desconectado, sem chance de flush, que na maioria das vezes forma poucos jogos. Mas e aí, como saber se esse borde é bom ou ruim pra gente? Vamos esquecer um pouco as nossas cartas e vamos pensar que o jogador tight, por exemplo, abre um raise na mesa e a gente decide acompanhar do big blind. O flop bate bem carregado. Ice, rei e 10 com duas cartas de copas. Esse borde carregado tá muitas vezes no range do nosso oponente porque, conforme a gente falou, ele é um jogador tight, ele tá dando o raise fora de posição e geralmente vai fazer isso com cartas que compõem ou acertam esse flop. Por outro lado, se o flop vier bem seco, como por exemplo, 2, 5 e 8 de nipes diferentes, essas cartas geralmente ajudam o jogador tight que deu raise ou ajudam mais o jogador que pagou do big blind. Na maioria das vezes, esse range vai estar na nossa mão, mais vezes do que na mão do vilão. Ou seja, mesmo que a gente não tenha o 2, o 5 ou o 8, a gente pode se aproveitar desse borde seco pra representar alguma coisa. É muito importante que a gente sempre pense no range do nosso oponente antes de interpretar se esse borde ajuda mais ele ou a gente. E pra isso, a gente tem que ter em mente o range percebido dele ao mesmo tempo que imaginar também qual o range que ele tá colocando a gente. Quando você consegue fazer esse exercício, fica muito mais fácil saber quando se aproveitar ou não de um borde e tornar jogadas como essa que a gente simplificou agora muito lucrativas no longo prazo. Pra saber mais dicas de como identificar ranges, aprender mais sobre pôquer, se aproveitar de spots como esse, é só se inscrever no canal e ficar ligado em todos os vídeos que a gente tem lá. Aproveita também pra ativar a notificação e se você ficou com alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo que a gente responde rapidinho. Valeu pessoal e até a próxima!